Música Sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Deus Tudo Pode. Acompanhe. Em João, capítulo 20, se vocês quiserem abrir, nós vamos discutir um trecho desse capítulo. No versículo 27, é o que eu quero começar. Todas as vezes que vocês lerem a Palavra de Deus e tiveram o nome de alguém, vocês tiram esse nome dessa pessoa e põem o seu nome. É como se Jesus, nesse momento, falasse para você. Aqui ele está falando para Tomé, mas você coloca seu nome. E ele diz assim, não sejas incrédulo, mas crê. Então, nós precisamos entender esse contexto aqui e nos rever nesse momento aqui. Mas a Palavra de Jesus para nós hoje é, não sejas incrédulo, mas crê. Esse texto aqui, no capítulo 20, é logo depois da morte e ressurreição de Jesus, quando os discípulos, por medo, estavam trancados numa casa. Porta e janela fechada, porque eles tinham muito medo. Então, vamos nos olhar, porque as vezes somos nós que estamos igualzinhos esses discípulos. Somos nós que estamos trancados dentro de nós, com muito medo de tudo e fechados mesmo. Porque, na verdade, nós perdemos a confiança em Deus. Porque, às vezes, nesse momento na nossa vida, nós estamos achando que Deus está demorando demais. Eu pedi alguma coisa para ele e parece que ele está surdo. Parece que ele não me escuta. Então, eu me tranco completamente, eu me fecho e fico no escuro, fechado. A minha casa mais parece uma sepultura, porque eu perdi os meus sonhos, eu perdi os meus desejos. E nem acredito que Jesus existe. Ressuscitou? Esse povo está louco. Não sejas incrédulo, mas crê. É isso que nós queremos trabalhar hoje. Como é que nós fazemos isso? Nós nos fechamos completamente quando... Porque como é que nós reagimos quando Deus demora? Nós ficamos impacientes? Ou nós sumimos, desaparecemos, fugimos? Às vezes a gente se tranca. Os discípulos de Emmaus acharam que Deus está demorando demais e foram embora. Não foi assim? Quando Jesus encontra com eles, eles falam... Até que umas mulheres falaram que foram lá no túmulo e que não encontraram com ele. Como nada aconteceu, já tem três dias que ele morreu, nós estamos indo embora. E às vezes nós somos assim. Às vezes a gente acha que Deus está demorando muito para fazer as coisas que a gente pediu. Então a gente some e foge. Mas Deus é de uma delicadeza tão grande que ele vai atrás de nós. Ele vai atrás dos nossos descaminhos. Ele dá um jeito de nos achar. E chega perto de nós, vai andando conosco, a gente não vai percebendo. E ele fala assim, como sois lentos em crer. Como sois lentos em crer. Não sejas incrédulos, meus irmãos. Mas vamos acreditar que a gente tem um Deus de amor, que isso é uma história de amor. Eu quero lembrar para vocês que essas vezes que Jesus apareceu... Olha a delicadeza desse Jesus, não é? Quando ele chegou no meio dos discípulos, se vocês voltarem aqui atrás... Eles estavam com tudo fechado, Jesus entra. Qual que é a primeira frase que ele fala com eles? Jesus fala assim, a paz esteja convosco. Jesus censurou eles. Podia ter censurado, né? Falar, ah, vocês sumiram, hein, moçada? Na hora que estavam me pegando, cadê vocês? Sumiu todo mundo. Ele falou isso. Jesus foi incapaz de uma censura. Incapaz de uma cobrança. É igual a gente reage quando um amigo some e aparece e fala, ah, mas aquele dia que eu precisei, você sumiu. Jesus foi incapaz de qualquer coisa. Mas quando Jesus chegou, você imagina a alegria que eles ficaram? Quando viram ele. Então vamos prestar atenção. Eles estavam longe, Jesus tinha morrido, eles não acreditavam na ressurreição. Eles estavam fechados e lacrados como a gente fica. A partir do momento que eles fizeram uma experiência e encontraram Jesus, a alegria voltou. A coragem voltou. O que eles fizeram? Abriram a casa. E o medo que eles estavam completamente trancados, o que eles fizeram? Foram anunciar. Foram denunciar. Saíram em missão. Se sentir de novo amados. Se sentir de novo chamados. E falar, oi, temos que caminhar? Assim é na nossa vida. Cada vez que a gente tira Deus de cena e tiramos Deus como centro, tudo fica ruim. Tudo fica preto. Fica uma treva. A gente não vê saída, não vê solução. Não vê caminho. Nos fechamos. Temos medo de tudo. Não temos coragem de dar um passo. Eu já falei com vocês que o contrário do amor não é ódio, é medo. Que é um medo que nos paralisa e fala, ah, mas eu não vou, eu tenho medo. Porque não confiamos nesse amor. Não é? Então a gente se tranca. E aqui, a mesma forma como os discípulos foram chamados e foram reenviados, nós também somos. Os discípulos de Jesus hoje somos nós. Que somos chamados a fazer uma experiência. Porque essa proposta que Jesus fez antes de morrer, que ele já estava comunicando aos discípulos, mas o pessoal não estava entendendo. E que ele faz depois da morte e com a ressurreição, ele faz a cada um de nós. E é impossível comunicar com vocês essa ressurreição, essa nova humanidade, esse recriar nosso, se eu não fizer uma experiência pessoal com ele. É só a partir do momento que eu puder vê-lo, que eu puder sentir, que eu vou poder divulgar. E aonde que Jesus faz isso? Ele não faz isso com os discípulos reunidos? Os discípulos reunidos é símbolo de comunidade. Então aonde que eu sou convidada a experimentar Jesus vivo? Na comunidade. Aqui, na comunidade igreja, na comunidade família, na comunidade do trabalho. É lá que eu sou convidada a ser testemunha de uma ressurreição. A ser testemunho de um Deus vivo. Aí que muitas vezes eu vou poder ser uma luz na vida de quem está escuro. Vou poder mostrar para a pessoa uma esperança. Por quê? Porque eu vou conseguir compreender que ele é o Senhor da vida. Que Deus realmente existe, é real. E que ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas para eu poder anunciar que ele é o meu Senhor e é o Senhor absoluto de todas as coisas, eu tenho que ter experimentado. Se não a ressurreição aconteceu mais uma vez, nós celebramos isso de novo. Isso não mudou em nada para vocês. Vocês continuam mortos, sepultados. Parados nos mesmos problemas. Nas mesmas tristezas. Se sentindo impotentes, chateados. Sem sentido com a vida. A vida, achando a vida sem objetivo. Cristão, sim, montão de cristão morto. Ou numa tristeza. O que foi, meu filho? Falta a força da ressurreição em nós. Ah, quando entendermos isso. Ah, quando entendermos que caminhamos com um Deus vivo. Hoje no Evangelho Jesus fala com Nicodemus. Necessário vos é? Nascer de novo. Se você ressuscitou, se você nasce de novo, Nicodemus, buscai as coisas do alto. Você tem que buscar as coisas do Espírito. Você precisa ser renovado no Espírito. Mas é porque a gente permanece sem olhar para as coisas certas. Por isso, a coisa, não somos transformados. O Papa Francisco fala agora que nós temos que sair. Ir para as periferias. Mas não é periferia da cidade só, não. Periferia da miséria humana. Nós temos que ir na periferia daqueles que não têm sentido na vida. Daqueles da ignorância espiritual. Daqueles do mistério do pecado. De tantas pessoas que não têm mais dignidade. Somos nós. Que já descobrimos de onde viemos. Quem somos. Que temos que revelar para os nossos irmãos quem eles são. Porque tem gente que não descobriu quem é. Ainda. Então, na primeira carta de Pedro. Pedro fala tão bonitinho para nós. Então, na primeira carta de Pedro. Depois, se vocês quiserem ler. No capítulo 1, no versículo de 6 a 9. Mas eu quero ler aqui para vocês o versículo 8. Que ele fala assim. Que embora a gente não tenhais visto Jesus, nós o amamos. E apesar de não ter desvisto. Mas crendo. Nós vamos nos rejubilar com uma alegria inefável e gloriosa. Porque nós alcançamos o final da nossa fé. Que é a certeza da nossa salvação. Apesar da gente não ter visto. A gente o ama. A gente tem a certeza dessa presença. De um Deus que cuidou. De nós que cuida. Então, é essa que é a força da ressurreição. Que vai nos atingindo. Que São Paulo. Na carta aos romanos. Depois vocês vão estudar o capítulo 12 de Paulo aos romanos. Onde ele vai falar. Que quando a gente compreender essas coisas. Que a gente voltar outra vez a ter Deus como centro. Entender, me abrir. Entender que eu vou ter a minha vida dirigida a Ele. Minha forma de viver vai ser toda diferente. Eu serei uma pessoa ressuscitada. Então, ele fala assim no versículo 9. Que o vosso amor seja sem hipocrisia. Porque às vezes o nosso amor é hipócrita. Porque às vezes nós fazemos alguma coisa de bom para que o outro veja. Eu já falei com vocês que o olhar do outro tira a nossa intenção. Às vezes você está até com uma intenção pura, né? Mas o olhar do outro tira a sua intenção. Que seu amor seja sem hipocrisia. Que você seja verdadeiro. Né? Porque Jesus, quando Ele nos manda amar, né? Ele enravou a coisa de uma forma que ficou difícil, né? Da gente enrolar. Porque Ele falou assim. Que vocês amem como vocês... Como eu vos amei. Que às vezes a gente pode dizer que a gente não é capaz de amar a Deus. Mas a gente é capaz de se amar. Então, Ele fala. Que você se ame como... Faça alguma coisa para o outro como você gostaria de receber. Faça alguma coisa... Ame o outro como você gostaria de ser amado. Isso a gente conhece. A gente sabe. Como é que a gente quer ser amado. Quer ser cuidado. Quer ser tratado. Então, que a gente não seja hipócrita. Mas que a gente tenha um amor fraterno. Carinho uns com os outros. Consideração uns com os outros. E Ele vai dizer. Sede diligentes. Sem preguiça. Parece alguma coisa conosco? Imagina. Fervorosos de espírito. Servindo ao Senhor. Tem outro trecho que Ele diz assim. Tudo que fizerdes, fazei para o Senhor. Sempre para Ele. Mas nós vamos tomando esse conceito, não é? Alegrando-vos na esperança, não é? A esperança nos deixa felizes. Se eu sei que Jesus ressuscitou. Que Ele venceu a morte. Que a morte não tem a última palavra na nossa vida. Que a última palavra chama-se ressurreição. Que eu vou continuar vivendo. Que eu vou encontrar aqueles que eu amo. Que eu vou estar diante dEle um dia. Tem preço? Não. Mas que eu esteja doente. Vou falar nó. Estou no caminho de reta final. Que delícia. Vou encontrar com Ele. Olha como é que nós vamos encarar a morte com um outro olhar. Olha como é que Francisco enfrentou tudo isso. Na hora da morte, ele falou. Chama minha irmã morte. Me deita no chão. Que eu quero morrer abraçada da minha irmã Terra. E quero cantar um poema para ela. Para a irmã morte. Porque ela me abre a porta. Para chegar àquele que a gente procura. Aquele que a gente canta. Aquele por quem nós estamos aqui. E aí ele fala uma coisa. Perseverem na tribulação. Na hora que a gente está sofrendo. O que a gente faz? A gente fala. Ah, sabe? Não, Deus não existe coisa nenhuma. Isso tudo é uma palhaçada. Estou sofrendo desse jeito. Então a gente não persevera. Sempre que ficar difícil perseverar. Vocês lembram de Nossa Senhora? Algumas pessoas já me ouviram falando isso. Vocês imaginam que o anjo anuncia para ela que vai vir. Que ela vai ter um filho do Altíssimo. Que ele vai ser poderoso. E que ele vai reinar. E o reino dele não tem fim. Nunca mais o anjo fala nada. Ela gesta nove meses. O menino nasce e nada acontece. Nada. E ela tem que ensinar tudo para ele. Tem que mamar. Tem que aprender a comer, andar. Tira a fraldinha. Tudo é ela que ensina. Tudo. Nada acontece. Deus calado. Ela deve olhar para o menino e falar. Como é que vai ser essa salvação, gente? E ela esperando. Depois ele começa a fazer umas coisas diferentes. Ela começa a seguir ele. Vira discípula dele. Depois eles matam ele daquela forma tão cruel. E colocam ele nos braços dela morto. Ela devia olhar para ele morto e falar. Mas o Gabriel falou comigo que o reino dele não teria fim. Que ele ia ser grande, mas ele está morto. Como é que é isso? Você pode imaginar o que essa mulher passou? Ela não tinha José para consolá-lo, que a gente tinha morrido. Os discípulos estavam apavorados. Ela teve que sustentá-los todos. E ela foi a única mulher que viveu a fé na contemporaneidade. Ela falou, ela só viveu enquanto as coisas estavam acontecendo. Ela foi acreditando enquanto acontecia. Hoje nós sabemos que ele ressuscitou, mas naquele momento ela não sabia, não. Ela estava com ele só morto no braço. Mas Maria naquela hora, ela continuou firme, perseverante no Deus que ela sempre confiou. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus impossível, o Deus que tirou o povo do Egito. O Deus que libertou. Então é nessa hora que a coisa está preta que você fala, mas eu sei em quem eu ponho a minha confiança. E Deus falou para a irmã Faustina, eu jamais decepcionarei aqueles que confiam em mim. Eu jamais decepcionarei aqueles que confiam em mim. Se ninguém nunca leu o livro, o Diário de Irmã Faustina, leiam. Desse tamanho. Láguas de preguiça, leiam. Mas desta mãe, é, desta mãe, leiam as coisas que Jesus revelou a ela. Sobre a misericórdia. Sobre a nossa caminhada. E disse a ela, você será testemunha eternamente diante do meu trono, da misericórdia de Deus. Mas a gente, Maria perseverava porque ela guardava as coisas todas no coração. Então às vezes na tribulação a gente não consegue perseverar, porque nós não temos uma palavra de Deus guardada no nosso coração para a gente meditar. Então a gente não lembra de trecho nenhum, a gente desespera. Mas é na hora que a vida está pelo avesso que você lembra de Jesus falando assim, não tenhais medo, sou eu. Eis que estou contigo todos os dias. Eis que você é precioso para mim, eu tenho seu nome guardado na minha mão. Aí você fala, ah, deixa o barco virar. Estou na mão dele. Não é? Vai acontecer alguma coisa de ruim comigo? Não, não vai. Ele é o meu Senhor. Então quando você afirma isso, não é? Jesus falou com Faustina, o demônio te odeia, Faustina, porque você já tirou muitas almas dele. É, é, então você fica atenta. Aí eles vieram, o demônio veio em forma de cachorro. Porque ela veio um monte de cachorro em cima dela e falaram com ela, nós vamos te picar inteira, vai sobrar nada seu. Ela falou, se assim o meu Senhor quiser, então que assim seja. Eles falaram, vão correr porque ele está aí com ela. Ficou ninguém. Essas coisas são bacanas de acompanhar. A gente tem que ler para poder ver tudo isso. E ele fala aqui, sejam assíduos na oração. Eu vou contar para vocês um segredo. Se a gente deixar de rezar um dia, nós enfraquecemos a alma. É igual ficar sem comer. Você não sente o corpo bambinho, fraquinho? Se você ficar sem rezar um dia sequer, você vai enfraquecer. E a gente não tem força para nada, qualquer vento nos derruba. Qualquer notícia ruim, você fala, agora acabou mesmo. Fala, não, meu filho, acabou não. Só um vento. Nós temos Jesus. Não é, mas se a gente não tiver força na oração, a gente não dá conta. E aqui ele vai dar tantos conselhos, vai falar, tome parte nas necessidades do outro. Esteja atento ao seu irmão. Não finge que você não o conhece. E ele fala, seja hospitaleiro, saiba receber alguém, saiba acolher alguém que chega para você e que te procura. Agora ele fala uma coisa difícil que Jesus já tinha falado. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai. E não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensão de grandeza. Tem um atum, pode ter um degrau que acha que é maior que é todo mundo. Pode ter um banco para subir e fazer um discurso que acha que é grande. Nós temos que ter muito cuidado, nós temos que entender que nós somos iguais. Absolutamente iguais. E ele diz, mas a gente tem que ser solidários com os mais humildes. E que a gente não dê ares de sábios. A ninguém pagueis o mal com o mal. Seja vossa preocupação fazer o que é bom para todos os homens. Nós estamos assim atualmente, não estamos? Procurando, se possível, viver em paz com todos. Não façais justiça por vossa conta. Mas a gente tem que prestar atenção no que está escrito, não é? Para a gente não dar lugar à ira. Deus Pai fala assim, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo dessa forma, estarás acumulando brasa sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso é uma coisa que cada frase disso aqui, gente, é um projeto de vida. Não pague o mal com o mal. A única coisa que quebra o mal é o bem. Se alguém te faz o mal, e se essa pessoa chega até você, e você o trata, e cuida dele, e faz o bem, não tem como quebrar mais do que isso, não. Mas isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. E a gente só vai conseguir viver essas coisas a partir do momento que eu assumir Jesus como centro de novo da minha vida. Hoje Jesus vai nos dar a graça que a força da ressurreição hoje vai nos alcançar. De forma que o nosso corpo inteiro seja um corpo de ressuscitado. Então hoje nós precisamos de pedir a Jesus que volte, que permita um encontro, um olhar no olho. Que ele nos permita abrir a porta de casa, janela de casa. Que nos permita acreditar de novo. Que a força da ressurreição chegue até nós. Para que a gente possa ter um corpo de ressuscitado. O que que é isso? Ter um corpo de ressuscitado é ter um outro olho. Porque agora os meus olhos não só mais verão Jesus, mas eu terei um olho para ver o meu irmão. Eu terei um olho para ver a dor dele. Eu terei um olho para ver a dignidade dele mesmo que ele esteja em farrapos. Eu terei um olho que vai passar amor. Eu terei um olho que vai dar esperança. Eu terei um olho que vai animar alguém. Só no meu olhar. Sem precisar de falar nada. Eu terei um ouvido de ressuscitado. É um ouvido que não é só aquele ouvido que Jesus fala assim. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Não é só para escutar a chamada de Jesus, não. Mas é para escutar o grito de tanta gente que está muda, que não tem nem direito a voz mais. Que nem sabe que tem voz. Quantas pessoas sofrendo caladas que a gente não tem a sensibilidade de perceber. Domingo à noite, quando a central de leitos me ligou para me ajudar, para ver se eu consegui ajudar em alguma vaga, existiam 70 crianças precisando de vaga no CTI. Ontem à noite, quando eles me ligaram, 10h30 da noite na minha casa, ainda tinha 31 crianças para a fila de CTI. Não é enfermaria. São emergências. Tantas vozes caladas e que o nosso ouvido não tem sensibilidade para perceber a dor do outro. É tanto ruído no mundo que eu não escuto aquilo que é essencial. e nem estou sensibilizada com o sentimento e a dor do outro. Mas eu vou ter também uma boca que vai ser uma boca para proclamar as belezas de Deus. Para proclamar as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Proclamar o amor que Deus tem por nós. Vocês imaginam uma boca de alguém que já ressuscitou vai proclamar essa história de amor de Deus por nós. Fala, menina, tem alguém que é louco com você, você ainda não descobriu? Não, mas é alguém apaixonante. Se você descobriu o tanto que ele te ama, você será transformado. Será uma boca que vai se fechar para não caluniar. Vai ser uma boca que vai se fechar para não julgar. Essa é a boca de quem ressuscitou. Nós vamos ter mãos que vão construir, que vão acariciar, que vão curar, que vai transformar. Será que nossas mãos hoje fizeram o quê? Que vão tocar, as pessoas têm medo de tocar hoje em dia. São mãos que vão levar alguma coisa diferente para o outro. Deus há de permitir em nós um coração cada vez mais largo, um coração capaz de amar e amar cada vez mais. Um coração que seja dilatado com a dor do outro, um coração que sinta o sofrimento do outro, um coração que aprenda a viver a misericórdia de Deus com o outro. Porque ele foi ressuscitado na presença do Senhor. Eu vou ter pernas, eu vou ter pés com a consciência de que eu sou peregrina, que eu sou, eu deveria ser um bom samaritano. Então, aquela pessoa que levanta e caminha para o bem. Caminha para construir. Caminha para poder levar a boa nova. Caminha para cuidar de alguém que às vezes está numa cama. Às vezes você vai caminhar na casa de alguém para dar um banho em alguém que está doente. Você vai caminhar para dar a alguém uma palavra de conforto. Às vezes é só para isso. mas com a consciência que nós estamos aqui como passantes. Graças a Deus. Estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. E às vezes nós temos muita noite escura. E às vezes nós temos que caminhar até o irmão para dar para ele uma fresta de luz. Para ser uma estrelinha para ele. Para ser uma luzinha mesmo que a nossa chama já esteja assim pouco pouco acesa, né? A gente esteja assim meio fraquinho naquele dia. mas às vezes é essa força ainda em nós que é capaz de incendiar o outro. Porque é Deus que age em nós. Quando a gente ama é Deus que ama em nós. Quando somos misericordiosos Ele que é misericordioso em nós. Que as nossas entranhas possam ser fonte de vida. Mas que as nossas entranhas não sejam fonte de morte. E que se a gente estiver gerando a gente não aborte. Mas que a gente tenha a coragem de assumir aquele que vem. E assumir seja o que for. Porque é vida. E que a nossa pele não tenha medo do contato. Que eu não tenha medo de chegar em alguém e abraçar. Que eu não tenha medo de contrair alguma doença. Que eu não tenha medo de ser alérgico, né? A alguém. Esse é o corpo de alguém ressuscitado. Esse será o nosso corpo se Deus quiser. É assim que vamos caminhar essa semana e esses dias todos? Com uma nova consciência. Com uma consciência de que quanto mais eu creio quanto mais eu olho para alguém e falo Jesus vai restaurar Ele pode restaurar. Eu acredito na força de Deus transformar a vida de alguém que está morto. Essa é a força da ressurreição. Que eu posso encontrar um amigo, um irmão um pai, uma mãe alguém deprimido, abatido e posso dizer a força de um Deus vivo te levanta. A sua vida pode ser completamente transformada a partir do momento que você deixa de ser incrédulo mas crê num Deus que te é fiel mesmo com toda a nossa infidelidade. Ele permanece do nosso lado porque ele não consegue nos negar. E não há nada não há dificuldade não há nada que ele não possa vencer. Não há. Isso vocês têm que aprender a testemunhar isso vocês não podem ter medo de afirmar. Porque a confiança não está em mim não está em você está em Deus está em Jesus que venceu a morte e quando alguma situação estiver difícil vocês falem com as pessoas mas o Deus que eu creio pode porque ele é o Senhor ele venceu a morte e ele pode transformar essa situação de morte em vida eu creio ele jamais te decepcionará mas nós temos que acreditar e falar isso no fundo da alma se alguém chega perto de você e fala assim mas eu acredito que você vai dar conta de fazer isso pra mim a gente já fica com vergonha de não dar conta não é assim a gente já fica no aperto então a gente já faz as coisas com Deus dessa forma tenha certeza isso faz o coração dele tremer nós precisamos de ter um coração que assume que não somos capazes de nada mas que temos um Deus que pode tudo temos que ter um coração puro um coração humilde que tenha consciência daquilo que é que é humus que somos terra que somos nada mas que São Francisco ele comparou o símbolo da humildade com a água ele falou que a irmã a água era o símbolo da humildade porque ela era pura ela era útil necessária transparente pura é verdade mas presta atenção numa coisa que São Francisco só podia ser Francisco pra poder falar ele falou que a água nunca se eleva você já viu a água se levantar? não a água só desce só desce e sempre pro lugar mais baixo da terra ao contrário nós que só queremos os primeiros lugares só queremos nos elevar precisamos de aprender Santa Teresa diz que ficava tentando entender porque que Deus gosta tanto da humildade ela falou assim sem muito pensar Deus gosta da humildade porque a humildade é a verdade e ele é a suprema verdade então vamos vamos aprender com isso que o que que Deus quer pra nós que ele quer nos revelar como é que ele nos quer transparentes que a única coisa que ele quer é que a gente aprenda a ter um outro olhar um outro ouvido um outro falar um outro coração um outro coração um outro mão pra tocar um outro pé pra ir em direção ao seu irmão às vezes tem alguém hoje que está precisando tanto de você tanto de uma palavra sua tanto de um carinho tanto de um afago tanto de um abraço pra dizer coragem existe um Deus que nos ama e que qualquer situação pode ser transformada isso chama-se ressurreição eu ser capaz de olhar o mundo olhar o outro e falar existe uma força que é capaz de transformar qualquer situação de morte em vida seu nome é Jesus que Deus nos abençoe que vocês fechem os olhos de vocês se coloquem diante dele e pecem a ele peçam a ele nesse momento com muita humildade que a força da ressurreição venha tirar vocês dos túmulos que as vezes nós estamos em alguma situação da nossa vida que a gente está morto aparentemente vivo mas no coração morto vamos pedir a ele que hoje que essa força do que nós celebramos nos levante que seja a situação mais difícil da vida de vocês que vocês estão trazendo pra ele hoje seja transformado no poder dele que nenhum de vocês aqui hoje saia com o mesmo coração que entrou mas com a certeza absoluta do poder de um Deus que tudo pode que só quer o nosso bem e que não há nada nada que ele não possa gerar vida que ele não possa transformar e a doutora Filó hoje nos fala que Deus tudo pode Deus é nosso Deus é um Deus poderoso é um Deus grandão é um Deus misericordioso e ela fala que todas as vezes que você lê o nome na Bíblia que você possa tirar esse nome e colocar o seu tem uma passagem da Bíblia que fala assim Israel eis o que diz o Senhor não tenhas medo pelo nome eu te chamo ele está falando pra você hoje não tenhas medo pelo nome eu te chamo eu não sei o seu nome mas Deus sabe ele sabe também quantos cabelos já caíram da sua cabeça hoje é importante você saber você se reconhecer como filho filho de um Deus que te conhece que te chama pelo nome que cuida de você que caminha com você a nossa oração hoje vai ser pedindo o Senhor pra que me mostre a minha verdadeira identidade que eu possa me reconhecer como verdadeiramente filhos filha filho do Pai do Dono do Mundo vamos rezar Senhor estamos aqui hoje e queremos nos reconhecer como filhos filhas amadas Pai escolhidos por ti que tem o nosso nome gravado na palma da sua mão o Senhor me escolheu o Senhor escolheu cada pessoa que te ouve nesse dia derrama Senhor tua bênção a tua unção o Senhor é o Deus que tudo pode pela fé nós cremos Senhor que o Senhor pode fazer tudo o que nesse momento estamos pensando e pedindo derrama Senhor o seu amor sobre as nossas vidas e cuida de nós amém? se você gostou desta palestra você pode adquirir na loja NS Rainha que fica localizada na rua Modesto Carvalho de Araújo número 227 no bairro Belvedere em Belo Horizonte ou também pelo telefone 3286 3034 você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja que fica localizada na rua São Paulo número 634 ou nas lojas Paulinas que fica na avenida Afonso Pena número 2142 fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima